Ré-ring-é, King-é, Pedro é norte lá do Maranhão A voar, a desbravar, no César seu primeiro avião Skyline, não cai não, Pedro é pedra de paixão Sempre amigo, sangue bom, de sonho afeito Icaro ganhou o tom, nos anos 70 O menino a voou, sonha, sonhou Moleque sonhador, voa, voou Pilotando a voa Ré-ring-é, King-é, Pedro é norte lá do Maranhão A voar, a desbravar, no César seu primeiro avião Skyline, não cai não, Pedro é pedra, pedra de paixão Sempre amigo, sangue bom, de sonho afeito Icaro ganhou o tom, nos anos 70 O menino a voou, sonha, sonhou Moleque sonhador, voa, voou Pilotando a voa Nos anos 70 O menino a voa, 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 voa Moleque sonhador, sonha, sonhou Pilotando a voa Música Música